O Ministério Público, em Santa Catarina, montou uma força-tarefa para resolver o problema dos prédios abandonados de Florianópolis. Muitos deles servem de abrigo para os moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os proprietários vão ser notificados para realizar limpeza e até o fechamento dos imóveis. Enquanto isso, a Prefeitura trabalha para dar melhores condições de vida a essas pessoas que ocuparam os imóveis. É um problemão. Dá uma olhada. Eles se acumulam em diferentes espaços da cidade. No centro da capital, há dezenas de moradores de rua. Eles dormem em barracas, nas calçadas, em bancos de praças. A estimativa da Prefeitura é que sejam cerca de 500 pessoas vivendo nas ruas. A Secretaria de Assistência Social do município tenta estabelecer medidas para resolver este problema social. Ele vai começar a fazer algumas pactuações com eles, para nós, além de oferecermos aquilo, os direitos das pessoas, também estabelecer os deveres. Então, como deveres, a gente colocaria essa frequência em cursos profissionalizantes, cursos educacionais, oficinas esportivas, tratamento para dependência química. E, como a contrapartida do município, a gente também ofereceria, ou continuaria oferecendo para ele, o banho, alimentação, atividades recreativas e assim por diante. Além disso, novas vagas para mulheres que moram nas ruas serão ofertadas pelo poder público, diminuindo o número de pessoas dormindo pelas ruas da cidade. Todo esse processo, ele é lento, ele é moroso, não por uma burocracia da Prefeitura, mas sim porque a gente acaba lidando com pessoas que são muito fragilizadas. Eles têm vínculos familiares rompidos, muitas vezes, em razão do uso contínuo e intensivo de drogas, eles acabam tendo até o discernimento deles um pouco afetado. Além das ruas, muitas pessoas acabam se abrigando em prédios abandonados. Os espaços viram moradias improvisadas e incomodam quem mora próximo. Seu Marcos mora na rua Artista Bittencourt há 40 anos. Ao lado da sua residência, há um prédio numa situação preocupante. O local abandonado acumula sujeira e serve de abrigo para várias pessoas que quebraram as grades e invadiram o imóvel. Já são três anos que seu Marcos presencia cenas lamentáveis. A gente vê drogas aqui sendo usadas de manhã, de tarde e de noite. Aqui fora, quanto lá dentro do imóvel, são fezes, lixo, roubos. É uma situação assim bem lamentável. Inclusive, o aposentado fez um abaixo-assinado, reunindo assinaturas dos vizinhos e dos comerciantes e protocolou junto ao pró-cidadão. Eu tive a resposta de que eles contataram o proprietário, mas ele teria que, no mínimo, fazer a limpeza aqui. Mas passaram oito meses e nada, nada, nada foi feito. O Ministério Público de Santa Catarina formou uma força-tarefa para tentar resolver o problema de prédios abandonados em Florianópolis. Em apenas um mês e meio de trabalho, 23 imóveis já foram identificados através de denúncias. Na próxima semana, os proprietários desses imóveis começarão a ser chamados para assinar um termo de ajustamento de conduta, onde um prazo será estipulado para que a situação dos locais seja resolvida. Já para quinta-feira da semana que vem, os sete primeiros serão notificados pela Promotoria de Justiça, para comparecimento, a fim de ser apresentado o TAC, na semana seguinte mais sete e assim sucessivamente. Esse proprietário se negando a assinar o termo, o que acontece? Aí não há outra alternativa ao Ministério Público, se não ingressar pela via judicial, a fim de exigir a proteção, o fechamento desses imóveis, como também o proprietário poderá estar sujeito, inclusive, a uma ação penal. Diariamente, o Ministério Público tem recebido denúncias de locais em situação de abandono. As informações podem ser repassadas através do e-mail ou do telefone da ouvidoria do MP de Santa Catarina. Muita transigência, muita leniência. Quem é o proprietário deste prédio abandonado? É o fulano. Chama o fulano. Vende, põe abaixo, faz alguma coisa. Sabe que vai se fazer alguma coisa. Este prédio não vai ficar como está, porque é uma falta de respeito com os circunstantes, com a vizinhança, com os que moram por perto, e precisam conviver com vagabundos ordinários, que não têm nenhuma responsabilidade social, usam destes prédios abandonados para prostituição, consumo de drogas, crimes de toda sorte. E outra coisa, quem são estes moradores? Quem são estes intrusos destes prédios? Um exame psiquiátrico. Tu tens condições de saúde mental, então tu vais te qualificar profissionalmente e tu vais trabalhar, ou então tu vais ser retirado de circulação. Sem essa de morador em condição de rua. Não, é vagabundo. Salvo que for doente. Se for doente, tem que ser tratado. É um compromisso social de nós todos. Não és doente. Tem saúde? Tem. Então tu vais te qualificar profissionalmente e tu vais trabalhar. Caso contrário, vamos intimar o dono do prédio. Vamos levar para banho para dormir à noite com conforto o cara de rua que não quer trabalhar. É só fazer o teste. Sair e fazer entrevista com eles. Eles fogem da raia. Então, companheirada, vão cair fora, porque o centro de Florianópolis está insuportável. Ali, na frente do centro de eventos, barracas estão sendo armadas. Os vagabundos estão ali e não querem nem saber. E os que produzem o PIB nacional? Ah, os otários. Nós? Não. Vamos sair daí. Agora, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer? Me diga quem vai fazer. Homens! Onde é que eles andam?